Bom, vamos falar do liro vermelho, uma flor muito bonita, né? Na alquimia, fabricava-se um perfume mágico a partir desta flor, que era usada para queimar no recinto onde se realizavam cultos. Também existia uma crença que a flor ajudava a reconciliar os amantes. Um pedaço do seu bubo teria o poder de reaproximar os namorados que romperam as suas relações. Eu acredito nisso, que a flor é muito bonita, né? Você vê ao vivo, é muito bonita, esse liro vermelho. Bom, o cultivo deles é... Cultivado deve ser em solo fértil, enriquecido em matéria orgânica, irrigação em intervalos regulares, para que seja mantido sempre úmido e não encharcado, né? Nunca encharcar o liro, né? Desenvolve-se, dá melhor em regiões mais frias. Mas aqui, aqui na região sul local, eu plantei aqui, olha aí que beleza, né? Vai muito bem. Mas ele perde a folhagem durante o inverno, sendo este período muito importante para a maturação dos bubos. Porque daí do bubo se faz o reprante, né? Os bubos têm a propriedade excitante. É bom para as mulheres, né? O novo Viagra das mulheres. Livro vermelho, quem espera sempre alcança. Ou desespera. Não, alcança, é muito bonito esse liro, né? Bom, eu vou fechando por aqui, adiciono um canal meu aí para dar uma força. Falou? Beleza? Ok? Fechando, beleza? Fechando, beleza? Fechando, beleza? Fechando, beleza? Fechando, beleza? Fechando, beleza? Fechando, beleza?